Estamos de volta aqui no stand da Edifier na Expo Music 2017. Eu sou o Charlie Gema, repórter, footrock. Tô aqui com o Júlio Vitor, esse cara aqui ó, maneiro. Ele é músico, produtor e youtuber. Vamos saber um pouco mais sobre ele. E aí, Júlio, beleza? Suavidade, cara. Tranquilaço. Então, quero saber de você. Quais são as coisas que você já fez pra galera ver se conhece você de algum lugar? Porque você não me é estranho. E, ó, tem muita coisa, mas vamos começar pelo básico. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Tá Na Capa. E basicamente fala sobre música, arte, cultura e diversos assuntos que rodeiam isso. E eu não fico só limitado à música. O que vier na mente que eu acho relevante, eu posto ali. Começou com um canal pessoal e hoje em dia já tá migrando pra um lance mais profissional, assim. Além disso, eu sou produtor musical, uma produtora que chama Pandário. Trabalho com diversos tipos de mídia, desde YouTube, fazendo vinheta, produzindo bandas, parte de design, toda essa questão. E também tenho uma banda que sou eu sozinho, que se chama Sacha Gray's Life, onde eu sozinho faço um som meio eletrônico, sem usar sintetizador. E ao vivo também é sozinho, sem banda, controlando toda essa parte de samples, beats e por aí vai. Então você é a banda de um homem só. Exatamente. Esse é o ponto. Banda de um homem só. Então, mas acho que é daí que eu te conheço. Tá Na Capa, né? Fala um pouquinho pra gente. Como é que faz pro pessoal que não conhece, ou não esquece, né? Pra relembrar, como é que faz pra acessar você no YouTube? Cara, digitou Tá Na Capa ali, na procura, você já achou fácil. Ou então você pode ir youtube.com barra canal Tá Na Capa, que você já tá lá. Aí tem review, tem entrevista, tem vídeo de pensamentos doideiros, tem de tudo, tem de tudo. E como produtor você usa o equipamento Edifier, é isso? O que que você usa? Cara, atualmente eu uso os monitores da Edifier no meu home studio pra produzir as bandas da região, pra fazer sound design de vídeos, que eu também trabalho com edição de vídeo. Pra fazer tudo Tá Na Capa, eu uso a Edifier. E desde antes da parceria eu já usava a Edifier. Um grande amigo meu me indicou uma vez. Os primeiros monitores que eu comprei foram da Edifier. Aí eu comprei os fones também. Aí eu usei, achei pra caralho, muito bom. Pode falar, pode falar. Pode xingar, bom pra caralho. Pode xingar, bom pra caralho. Aí, porra, antes eu tava acostumado com monitores de estúdios, que eu ia gravar, que eu atuava com produtor, que eram marcas renomadas. Eu comprei a Edifier, aí eu, pô, é muito foda. Comparado com o que eu já tinha usado. E desde então eu só uso a Edifier. Aí quando surgiu a parceria, só foi mais foda ainda. Autorizou o palavrão, já era, cara. Se não puder, a gente usa um pi aí, já era. O pi sempre salva. Eu tô ligado como é que é. Então tá, então manda um recado aí pra quem não conhece a Edifier. O que você falaria pra eles começar a usar a Edifier? Fone ou monitor? Olha, eu ouso dizer que se você trabalha com produção musical ou tem o desejo de começar, monitor. Porque o monitor vai te fazer ter outra rotina de escutar música. Você vai deixar de ouvir música sozinho, porque você vai ouvir com mais pessoas, você vai ouvir a música no ambiente. Porque o fone não tem jeito, você sempre vai ouvir a música em estéreo. E na maioria das vezes a experiência do consumidor final de música é música em mono. Igual, por mais que a música no estande ali do outro lado esteja em estéreo, aqui a gente tem experiência dela em mono, na TV a gente tem experiência em mono, no alto-falante celular a gente tem experiência em mono. E o monitor é o papo de, pô, você deixa o monitor tocando ali e vai conferir a sua mixagem da cozinha. Sabe, eu acho que ter um monitor, ouvir o som em caixas faz com que você mude a sua experiência de ouvir música. Olha aí, então, quem sabe sabe, monitores Edifier. Pra quem quer começar, isso é um youtuber famoso, igual esse cara aqui, ó. Charlie Guima, repórter foot-rock aqui da Expo Music 2017, direto do estande da Edifier. Valeu! Show de bola!